A viatura aqui é um sabonetinho, né? Bora, rapaziada. É doido mesmo, né? Tem uma moto lá, mas vem lá em cima mesmo, não sei se estão vendo. Lá em cima. Positivo. Não consegui ver que tem. Passou já. Onde o engraçado vai ficar? Não tem nem como chegar lá. Vai não, vai não, vai não. Segura, segura. Segura, segura. Não segura. Já, já saiu do chão já. Pode dar a mão a tomar também, ó. Vai, acelera, 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 acelera. Boa. Menos mal. Não, quero sair daqui agora. Não, sair, sai. Só tira a gente daqui, ó. Põe aqui atrás daqui, ó. Há cinco horas aqui, ó. Três horas. Vá. 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 Vá.